Boa tarde galera e admiradores do canal da página, estamos nós mais uma vez aqui Honda New Civic versão G9, belíssimo veículo, mais um que nós fizemos, mais um né Graças a Deus a gente fazemos bastante esse carro, e os demais carros também Acabamos de instalar essa central multimídia pessoal, com processador quad-core 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash, ela é tela de vidro Sensacional produto, ela é touch capacitivo, responde igual touch de celular Aqui nós temos o layout de apresentação dela, ele pode ser alterado Mantém todos os comandos de volante, bem como as informações no iMid Aqui também a informação é de porta Deixa eu acertar o foco, aqui é só tirar a mensagem Ela é Android 10, em particular pessoal, nesse veículo nós instalamos para o nosso cliente Uma caixa box, debaixo do banco do motorista, o som ficou sensacional grave E aqui não dá para, aqui não dá para reproduzir a cusca que ficou o veículo né Ficou ótimo com subwoofer de 8 polegadas, 200 watts, ficou sensacional Uma outra pena aqui é que nós não conseguimos por estar em um subsolo, como vocês podem ver Eu estou no terceiro subsolo de uma empresa, de um prédio comercial Não vai conseguir, não vou conseguir aqui mostrar os aplicativos que necessito da internet Como o Waze, o YouTube, o Spotify né Esses ícones, eles são manipuláveis, eu posso pôr ele onde ele quiser Entendeu? Isso é bem fácil Mantivemos também a câmera original lá no iMid E também eu posso deixar na central, porque aqui está desativada Mas eu posso deixar em ambos os lugares Ligar aqui um pouco o carro para não ficar sem bateria Esse dispositivo ele mantém a porta USB aqui do console né Do descanso de braço Ele mantém mais dois, você acaba ganhando mais duas portas USB Normalmente a gente põe no porta-luvas Aqui está o layout do rádio, é bem bonito também Aqui nós temos o vídeo né Você consegue enxergar por pastas ó Ou posso dar um expandir Então como podem ver, um belíssimo Uma belíssima central Para um belíssimo veículo né Honda, eu gosto muito dos carros da Honda Acabamento fica sensacional Moldura combinando com a cor do painel Mantenha as informações lá do iMid Como isso é bem importante, a galera normalmente não quer perder E é isso pessoal Mais um serviço executado com sucesso Para lembrar que a Divan Shop está no mercado há 13 anos Com centrais multimídia né Começamos há bastante tempo, não começamos ontem Entendemos muito bem dos produtos que tem no mercado Fazemos com excelência E trabalhamos com os melhores produtos tá Siga a gente nas nossas redes sociais Youtube, Instagram, Facebook Dúvida para mais informações é só entrar em contato Por esse vídeo é só pessoal Uma ótima tarde sexta-feira a todos Um ótimo final de semana Hoje 19 de 11 de 2021 Fiquem com Deus aí E se Deus quiser Até a próxima Trocando de vídeo aqui Para vocês verem como ficou sensacional Pelo volante Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau